Venda de veículo, a gasolina ou a diesel pode ser proibida a partir do ano de 2030. Vamos ver como é que funciona essa matéria aqui no site do Senado Federal. É uma matéria, não é fake news, estou trazendo para você aqui em primeira mão. Está bombando o Facebook, bombando as outras redes sociais, então estou trazendo para vocês aqui para a gente poder estar por dentro do que está acontecendo. Vamos lá, eu vou ler a matéria e depois a gente vai fazer uma explanação sobre ela. Olhando aqui, a princípio, você vê que a venda de veículo, como eu falei, a gasolina ou a diesel pode ser proibida no Brasil em 2030, mas ele não fala nada sobre o etanol, obviamente nem veículos elétricos, eles querem fazer uma coisa mais sustentável, melhor para o meio ambiente. Então, olha só, daqui a 10 anos será proibida a venda de veículos novos, movidos a combustíveis fósseis, como gasolina ou diesel. Acredito que a IGNV também. E o que estabelece o projeto de lei que institui uma política de substituição de automóveis movidos a combustíveis fósseis a partir de 1º de janeiro de 2030, aprovado nesta quarta-feira, no dia 12, ontem, na Comissão de Constituição de Justiça, o nosso famoso CCJ. Os veículos movidos a biocombustíveis, como o etanol ou os carros elétricos, continuarão liberados. Vamos lá. Tem algumas exceções nessa regra aqui. O PLS 304 de 2017, já é antigo isso, que segue agora para a votação na Comissão do Meio Ambiente, a CMA, determina ainda que a partir de 2040 ficará proibida a circulação de qualquer automóvel de tração automotora por motor a combustão. Então, a partir de 2030 vai parar a produção dos veículos, a venda, e a partir de 2040 está proibido pela lei, que está em votação, está proibido até a circulação desses veículos. Ficará proibida a circulação de qualquer automóvel na tração automotora por motor a combustão. São abertas, no entretanto, algumas exceções à regra. Pelo projeto automóvel de coleção, veículos com mais de 30 anos, placa preta, aquela coisa toda, e veículos oficiais e diplomáticos, ou carros de visitantes estrangeiros, que poderão continuar circulando no país, ainda que usem combustíveis fósseis. Só que só é válido para 180 dias. Então, se a pessoa vier de fora pra cá, de carro, por exemplo, os países que fazem fronteira com o Brasil, o cara vem da Argentina pra cá, ele pode circular no Brasil? Pode, por até 180 dias, caso o carro dele seja a combustível fóssil. Segundo o autor da proposta, o senador Ciro Nogueira, do PP, outros países estão tomando decisões semelhantes. O Reino Unido e a França querem proibir a venda de veículos movidos a combustíveis fósseis, a partir de 2040. A Índia, a partir de 2030. E a Noruega, já em 2025. Ele afirma que esse tipo de veículo é responsável por um sexto das emissões de óxido de carbono na atmosfera. Tá aqui, ó. Gás proveniente da queima, de combustíveis fósseis, e importante agente causador de efeito estufa, que leva ao aquecimento global. Há quem diga que o aquecimento global é fake. Eu não sei, não sou perito na área. Mas que realmente o mundo está mudado, está. Em relação aos combustíveis fósseis, um veículo padrão, você usando ele, tipo, se transportando para o trabalho, voltando do trabalho, e usando regularmente nas suas férias, a cada um ano, você joga duas toneladas de monóxido de carbono na atmosfera. Então, você multiplica isso pela quantidade de automóveis que tem circulando por aí, e aí vai ter noção do dano que está causando o nosso planeta. Realmente, se todo mundo adotar essa medida, vai ser um lugar muito melhor para se viver. Não sei se vocês têm conhecimento, mas país superpopulacionado, por exemplo, a China e a Índia, lá está um troço meio caótico em relação à atmosfera, o ar que se respira. Ciro sustenta que já encontram disponíveis as soluções tecnológicas que permitem o enfrentamento dessa questão. As principais são os automóveis movidos à eletricidade, carregados pelas tomadas da rede elétrica, como já ocorre em outros países. E, sobretudo, no Brasil. Já existe veículo elétrico no Brasil há muito tempo, só que a taxa é muito cara. E, obviamente, também não tem incentivo fiscal. O IPI dele é mais caro, porque ele entra como outros. A quantidade, o valor que você paga, aquilo de imposto, é relacionado à cilindrada. Como, por exemplo, um automóvel, ele não tem uma cilindrada pré-definida, uma coisa ainda que está para ser feita, você paga em cima de outros. Ele entra em outra categoria, e esse outros é a categoria mais cara que tem. Entendeu? Por isso que um carro pequeno, por exemplo, um carro popular, que é fora popular, vem para cá, para quatro passageiros tranquilos, o equivalente a 1.0, vamos dizer assim, ele chega aqui a 160 mil reais. Entendeu? Não é nem por conta do veículo ser caro, e sim por causa do imposto. E, sobretudo, no Brasil, os automóveis movidos a biocombustível. Biocombustível já está na categoria de biodiesel ou até mesmo de etanol. O nosso famigerado álcool é tirado da cana de açúcar. O relator senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, observa que a reorientação do mercado de uma cadeia produtiva insustentável é permitida pela Constituição. Aí, abre aspas, fez um comentário muito interessante aqui, inclusive. Segundo, vou botar aqui, pronto, assim fica melhor de ler. Segundo nossa lei maior, a ordem econômica tem como princípio, entre outros, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante o tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Aponta o relatório. Então, fica para vocês aí essa matéria interessantíssima, primeira mão, quentíssima, está aqui até uma boa foto, bem interessante. Eles estão, foi tirado do site do Senado Federal, não é fake news, é um troço realmente que foi publicado ontem, corri aqui para poder estar produzindo para vocês, vai ser uma matéria meio de emergência. E é isso daí, entendeu? Então, dá uma olhadinha, pesquisa a respeito disso, já foi dado o papo aqui e realmente a gente tem que tomar conta do nosso planeta, nosso planeta é nossa casa. Então, qualquer esforço que venha a ser feito, para mim, na minha opinião, é válido sim. Beleza? Um forte abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like maneiro se você gostou e aqui não tem fake news, aqui a gente passa a matéria como ela é, como ela está aqui no site do Senado Federal, por exemplo. Valeu? Um forte abraço, estamos juntos e até a próxima. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.